E uma tosse seca. Olha aquele tossinho e o Marquinhos olhava assim, ó. O Marquinhos trouxe eu pra comer aquele... Sabe aquele frango frito que vem no balde, que a gente vê nos filmes, que a turma come? Diz que tem aqui. Então eu vou experimentar, né? Nunca comi na minha vida. Tomara que tenha mesmo. Sabe quando você já vem com a lombriga pronta pro frango? Daí chega aqui e não tem? Ó, que chique, gente, esse é o lugar. A gente que vem de cidade pequena, a gente fica doido de ver essa prédia aíada, né? É bonito só de ver. Ó lá, esse prédio aqui, tá vendo? Esse que parece que tem um negócio em cima. Diz que é de descer helicóptero ali. Lá na minha cidade só desce helicóptero quando veio o deputado visitar, em época da eleição. Nossa, quanto tempo. Faz o quê? Sete anos que eu não venho num shopping, meu Deus do céu. As lojas tudo iluminado, dá vontade de comprar tudo que tem. Tudo que você precisa, tem aqui. Tudo que você precisa pra comprar, já não tem no bolso. É esse que é o problema. Mas é muito bonito aqui. Gente, olha que chique. Uma esteira, ó. O povo daqui não se preocupa nem em andar mais, ó. Fica parado e a esteira vai levando. Ó que bonita a parede. Essa mãe, a mãe gruda na unha pra arrancar essa mambaia daqui. Olha aqui que lindo. Se tiver muito cansado, com a perna inchada, com a varise piriricano, você vem aqui, você não precisa nem andar mais. O chão leva você. Gente, é muito chique demais. Olha só isso. De que sua vida não for pra frente, você vai numa esteira dessa. A esteira te leva pra frente. Eu não sei se é caipirice ou é idade minha, mas deu ânsia de andar naquele negócio lá. É o fim do mundo isso. A pessoa não consegue nem andar mais. A esteira vai levando. Ai, gente, isso é uma coisa mais linda. Marquinhos falou que parece que tá no navio. Agora pergunta se você já estive no navio pra saber. Eu tenho medo de roscar o pé da gente aqui. Olha aqui, gente do céu. Que lindo. Deixa eu ver meu pé aqui, senão eu tenho medo de comer meu pé. Ai, as pessoas que a gente vê andando aqui parece que não tem problema na vida, gente. Eles vão simplesmente vivendo. Ai, isso pega meu pé. Já que eu tô com a fome, faz horas já que eu tô com vontade. Só que até chegar aqui, por causa da chuva, aqui para tudo. Olha que legal, gente. Esse shopping aqui foi feito em cima de uma fábrica. Daí não tiraram a estrutura. Olha que legal. Só não vou passar por cima ali, que vai que na minha vez parte, né? Mas tá aqui contando toda a história. Tem um monte de coisa pra comer. Lotado. Pensa o cheiro gostoso que tá aqui já. Aí, ó, achei. É esse frango do filme que eu quero comer. Hoje eu mato a minha curiosidade de saber como que é. Esse já vem com combo, né? Então, esse não é. Tá. Chegou. Olha que bonito. Vem batata, vem frango. Parece que é um cachorrinho peludinho, né? E veio o lanche aqui. Parece que tá uma delícia. Vou experimentar agora pra ver. Vou pegar uma asinha agora e experimentar pra vocês verem. Olha lá. Deixa eu ver. Deus, que delícia. Uma deliciazinha de frango. Olha o toleto do pedaço de frango que veio. Uma maravilha, Jesus do céu. Querei comer frango só assim agora. E mais um lanche, mais um frango enfiado no meio do lanche aqui ainda. Fora a batata que tá ali. É uma janta isso aqui? Tô voltando já pra minha cidade. O ônibus parou ali um pouquinho. Tá frio, frio, frio e chovendo, meu Deus do céu. Não para de chover. Olha onde é que tá? Ai, eu tô entanguido de frio. Eu não trouxe blusa. Eu não achei que ia chover desse jeito. O tempo mudou de um ar pra outro. Vou voltar pra dentro do ônibus lá. Porque lá pelo menos tá quentinho, né? Ai, gente, tô descadeirado. Falta uma hora e meia de viagem ainda. É muito longe demais São Paulo da minha cidade. Tô na cidade de Itacoarituba agora. Aqui, gente do céu. Eu vim transferir a minha carta. Minha carta venceu em 2005, pra vocês terem uma ideia. Quando eu tirei essa carta, era da época que o Mazaropi comprou um Passat novo. Obrigado. Ai, gente do céu. Se fosse cidade grande, já tinha sido atropelado, né? Era só trip e bosque que pulava pra cima. Bosque, eu falei, viu? E daí não deu tempo de gravar antes do 6, porque eu tava super atrasado. Tava tão cheio de coisa pra fazer. Daí tive que acordar cedo, gravar vídeo, editar vídeo. Fui pegar o ônibus. O ônibus atrasou. Cheguei aqui apavorado. Daí eu peguei um táxi lá na rodoviária. Já trouxe a mãe também. A mãe tá aqui na cidade gastando. Já tive que dar um dinheiro pra mãe, que ela disse que queria comprar uma calça. Daí ela tá aqui comprando. Pra vocês verem como que é gostoso da cidade pequena. O homem veio, me esperou. Fui no negócio que tira a carta. Fui lá no Detran. Vortei no negócio que tira a carta. E cada lugar que eu ia, eu ia dando o dinheiro do homem, né? Pra não ir acumulando. Daí na segunda vez, eu falei, quanto que é a corrida? Ele falou, aqui é 13. Eu dei 20 pra ele. Ele falou, não tenho troco. Mas eu vou esperar você aqui. A hora que você voltar, eu te levo lá e nós troca o dinheiro. Falei, cidade grande, né? Nunca mais esperava. Mas esperou. Daí o homem esperou eu. Daí ele trouxe, eu devolto aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei pra ele, quanto que fica a corrida? Daí ele falou, só falta mais 7. Eu só tinha uma nota de 20. Daí ele falou assim, me dê 5 reais. E o dia que você me vê, você me paga 2. Olha só, gente do céu, que honestidade das pessoas, né? Daí ele falou, não tem problema. O dia que você me vê, você me dá mais 2 reais e tá tudo bem. E daí o homem me ajudou com isso. Daí eu cheguei ali agora. Já tem uma clínica pra eu fazer o exame de vista. É agora que eu tô com medo, meu Deus. Vai passando o tempo, a vista já viu, né? Mas eu vou ali, torça pra mim pra dar certo o exame de vista. Porque não adianta nada. Eu tava com um carro e não consegui enxergar. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, eu não sei nem onde que eu tô indo. Achei ali. Bom, eu tô chegando ali, gente. Vamos fazer o exame? Tomara que dê certo, torce pra mim. Daqui a pouco eu conto pra você. Gente, graças a Deus, eu passei no exame de vista. Falou, tem que dar um beijo na testa da mulher de felicidade. Os olhos esquerdos não enxergam nada. Mas o direito de se afirmar bem assim, eu consigo me virar. Fiquei morrendo de vergonha de não enxergar direito com o olho esquerdo. Mas tá tudo bem. Daí ela foi fazendo todos os exames. O olho ruim pode pinchar pro gato. Daí fez mais um pouco de exame. Algumas coisas acertei, outras coisas não. Acertei as cores. Daí ela me deu o papel. Falei, moça, eu posso dirigir? Ela falou, pode. Tô indo lá na autoescola agora pra ver como que faz. Graças a Deus, tô com uma felicidade. Tá chovendo aqui, mas nem que enrole tudo no meu cabelo. Tô debaixo do chum, mas tô feliz. Já entreguei lá, gente do céu. Agora é só esperar chegar a carta. Ainda bem que eu passei. No olho esquerdo, eu tenho ceratocone. Eu tenho que ver isso. Mas, nossa, na minha cidade não tem nem oculista. Eu não sei como que faz. Eu devia ter visto quando eu morava em Sorocaba. Em Sorocaba, eu dava pra ver facinho, né? Mas na primeira oportunidade, eu tenho que dar um jeito nesse ceratocone nos meus olhos. A moça falou que é que nem um queijo, tudo furadinho. Eu tenho que arrumar isso também. Imagina, eu falo pra vocês, chega uma idade que a gente tá só ladeira abaixo. Agora tem que achar a mãe aqui, não sei onde que a mãe tá nessa cidade. A mãe tá lá perto da rodoviária, não sei nem se eu vou conseguir achar ela. Fui no banheiro aqui, gente do céu, tava aqui só puro mosquito. Falei, meu Deus, se senta o mosquito na beira da gente, já bota dois bernes, não deve. Já levo o casar pra trás, tá crendo os pais. Fica de máscara aqui porque diz que essa cidade tá perdida de vírus. Tem gente enfequetada pra tudo quanto é lado. Na minha cidade não tem bastante gente, então em algum lugar ou outro dá pra andar sem máscara. Mas aqui, querida, você volta beijada pra trás. Nossa, vem toda essa avenida aqui atrás andando, gente do céu. Faz 10 minutos que eu tô andando procurando a mãe e não achei ainda. Diz que tá num bar e eu não achei ela. Falei morri de tanto andar, como se eu tivesse feito exercício pra 3 dias. A batata da perna tá durinha. Achando a mãe que tem que dar um jeito de ir embora agora. Nossa, mas tô cansado, cansado, tô sucumbida e esvarecido de canseira. Achei a mãe aqui, ó. Tava no bar bebendo. Acabei de chegar na minha cidade aqui. O meu senhor que me arrastou lá pela cidade, achei ele, já paguei os dois reais dele, que eu devia pra ele. Ele já me trouxe aqui, coronel, de novo. Agora tem que ir lá no banco assinar os negócios, gente. Porque, ó, o boleto é grosso, viu? Nunca tive uma dívida tão grande assim na minha vida, mas tem que ir lá agora. O gerente do banco tá atrás de mim e já disse que eu tenho que assinar as coisas lá. Dá até medo, mas ainda é tremedeira. Ai, mas vai dar tudo certo, né? Quem não tem dívida nessa vida? Bom, essa é a primeira parte, então, fubá, desses vídeos que eu fui lá comprar o carro. Eu sei que vocês estão curiosos pra ver, mas eu também não vi. Eu sei que cor que vai ser o carro. Eu sei o que que vai ter no carro. Pedi pra eu colocar uns negócios diferentes lá no carro. Mas eu não vi ele pronto ainda, porque na loja não tinha nenhum da cor que eu queria do jeito que eu queria. Ai, fubá do céu, eu tô louco de curioso. Então, espera, daqui uma semana eles vão ligar pra mim. Daí o que que vai acontecer? Eu vou ter que voltar lá em São Paulo pra poder trazer o carro. O carro já tá comprado. Agora é a hora de trazer. Daí que vai ser o perereco, fubá. Como que eu vou fazer pra trazer esse carro? Vocês viram lá que eu fui renovar minha carta, né? Faz muitos anos que eu não dirijo. Minha carta venceu em 2005, pra vocês terem uma ideia. Na época que o Calli and Back era o carro do ano. Eu não dirigi mais, gente. Na verdade, eu peguei medo de carro, né? Uma vez eu já contei isso pra vocês aqui nos vídeos. O meu irmão faleceu de acidente de carro. Quando isso aconteceu, eu peguei medo. Então eu nem cheguei a comprar carro. Eu tirei carta pra comprar o carro. Sabe, quando você fica assim com medo, receoso? No começo, se eu estivesse no banco do passageiro, a pessoa freiasse, eu freiava com o meu pé junto. Agora, não que eu não tenha medo, eu ainda tenho medo. Aquela hora que vocês viram dirigindo lá em São Paulo, eu tava com batedeira no coração. Mas eu tenho que perder esse medo, né, fubá? Mas isso vai acontecer, que o tempo vai acontecer. Vamos esperar, então, a mulher ligar pra mim. Já tá tudo certo. Os documentos já tá certos. A parcela aiada já tá feita. A bíblia já tá pronta pra separar. Ai, eu nunca fiz uma conta desse tamanho, meu Deus do céu. Mas se Deus quiser, Deus abençoe. Eu vou pagar, eu vou pagar rapidinho, fubá. Vocês assistam meu vídeo. Pelo amor de Deus, tem criança chorada aqui. Não deixa vocês existir mais. Vamos esperar, então, a mulher ligar. E daí eu vou fazer pra vocês de novo uma nova sequência de vídeo. Dessa vez, indo buscar o carro. Agora, trago esse carro pra trás, fubá do céu. E daí eu vou mostrar pra vocês o carro como que é, que cor que é, que jeito que é, que carro que é, que marca que é, que vocês ficam tudo curiosos, né? Vocês são a espécie de espicula que eu mais gosto nesse YouTube. Gente, é isso, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido dessa sequência de vídeo que foi feita essa semana. Eu adorei gravar pra vocês, tava muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer meu amigo Marquinho também. E na próxima eu vou mostrar mais coisas pra vocês, fubá. Como eu disse, eu tava lá no bairro japonês, mas começou a chover. Como que eu ia fazer. Se não tiver chovendo dessa vez, eu levo vocês mais coisas lá na rua. Espero que vocês tenham se divertido mesmo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo por 6. Dê uma fuçada, assim, como quem não quer nada, fubá do céu. Lembre de ir lá na casa da sua vizinha, fazer ela se inscrever. Pega o celular de alguém, qualquer pessoa que passe na rua, faça se inscrever pra ajudar eu. Ainda mais agora, né? Que eu tenho que dar um jeito de fazer mais gente assistir pra poder pagar esse carro. E aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir e assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Muito obrigado por ser tão especial na minha vida. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que você esteja um boleto grosso na sua casa e também vai fazer o quê? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.